Senhor, vem! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus, rodeado de glória Reis adorado 24 horas O serapis canto Santo, santo Encantávelmente Santo, santo Aleluia! E eu Um homem tão falho E te rir E pros lábios O que o Deus tão grande Mas te rir Viu de importante Em mim Então me toca Com essas praças O altar Que me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas praças O altar Que me transforma Vem me purificar Vem me aqui Estou disponível Então Usa-me E fiz recluir Pra tua glória Somente pra tua glória Então me toca Com essas praças O altar Que me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas praças O altar Que me transforma Vem me purificar Vem me aqui Vem me aqui Vem me aqui Estou disponível Então Usa-me Me fiz recluir Só pra te servir Vem me aqui Vem me aqui Vem me aqui Vem me aqui E como dizer não Vai o teu chamado Que me deixe um cão Vai ao teu lado Pra tua hora Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória 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 Se ação eleita Vem me aqui Sacerdote o real Vem me aqui Pouco exclusivo de Deus Vem me aqui Nação Santa Geração eleita, entre aqui Sacerdote o real, entre aqui Povo exclusivo de Deus, entre aqui Mas eu canto Eu estou disponível em todo o caminho Livre e exclusivo, só pra ti Pelo Deus, entre aqui Oh, 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 oh E como dizer não Para o teu chamado Que me deste não Para ser usado pra tua glória Vamos lá Somente pra tua glória Somente pra tua glória